Bom dia pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero estar passando uma dica que é muito importante para você que está recebendo orquídeas hoje, recebeu orquídeas maravilhosas, está replantando, vai levar ela para o local de cultivo. E agora, aonde que você coloca essa orquídea? É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Para quem me acompanha, sabe que o meu sombrite é de 70%. E eu acabei colocando algumas orquídeas um pouco mais acima, orquídeas que eu recebi, e eu coloquei no primeiro momento um pouquinho mais acima e olha o que aconteceu. Elas estavam começando a ter queimaduras, mesmo no sombrite de 70%. Quando eu falo para vocês que aqui o sol é de rachar mesmo, é porque o sol é muito quente. Aí ela começou a queimar aqui. Então, no primeiro momento, quando você receber sua orquídea, coloca ela, gente, num local mais baixo, mais sombreado, tá? Para não acontecer isso daqui. Deixa ela primeiro se ambientar, ela se começar a se adaptar, né? Na verdade, a luminosidade da sua região, ao seu clima, para depois você ir colocando ela na luminosidade que elas precisam. Olha, essas aqui já estão super adaptadas aqui no meu cultivo. Teve algumas, como eu já falei para vocês, que eu abaixei, porque o sol agora nessa época do ano está bem forte. Então, eu abaixei por conta do vegetal que estava ficando bem amarelado. Mas, se você comprar, adquirir, a orquídea chegou, você replantar ela e já colocar ela para receber muita luz, vai acontecer isso daqui, ó. Aqui tem mais uma que começou a ter uma queimadura aqui, ó, de sol, porque eu coloquei ela mais acima. Está vendo como é que começou a queimar aqui? Então, eu já abaixei ela. Elas vão ficar aqui mais no baixo até ela começar a enraizar e se adaptar. Não pode colocar na luz forte no primeiro momento, quando ela chega, porque pode acontecer de queimar, igual vocês viram aqui, tá? Quero mostrar uma aqui que vai florir. Primeira floração é uma aurantxaca. Eu acho que é assim que fala, ó. Está com três botõezinhos aqui. Quando abrir, eu vou estar mostrando para vocês. No cachepozinho de madeira. Aqui tem mais, ó, essa cateleia que eu coloquei, assim, mais no baixo. Para depois, vamos esperar também passar esse período de sol muito forte. Aquelas que precisar receber mais luz. Depois a gente coloca mais para cima, tá? Mas pega essa dica que eu passei para vocês, tá? Não coloca elas no sol forte no primeiro momento, porque pode acontecer de queimar. Olha as minhas mudinhas. Que coisa linda que estão. Essas aqui, ó, quando elas chegaram, elas ficaram em um local bem sombreado. Ficaram lá até começar a enraizar, brotar. E agora elas estão aqui um pouquinho mais no alto, recebendo já um pouquinho de luminosidade. Estão todas lindas, maravilhosas, se desenvolvendo muito bem, tá, gente? Era isso que eu queria falar para vocês, mostrar aqui, ó, que pode acontecer de queimar se vocês colocar na luz forte quando vocês recebem, tá? Finalizar aqui com essa floração. Um ótimo dia. Fica todos com Deus. E até a próxima.